Enquanto isso, no céu, Silvio Santos é recebido. Olha, é impressionante, uma honra maravilhosa em ter você aqui conosco, Silvio, pra completar esse timaço de craque. Seja bem-vindo! Olha, exatamente, entende? Poxa vida, eu estou emocionado, Silvio Santos. Poxa vida, olha, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã desde pequenininho. Olha, desde Bauru eu sou seu fã, entende? Olha, além de ter feito mil gols com a camisa do Santos, o meu maior sonho na vida, que eu queria participar, sabe do que, Silvio? Daquele quadro seu do Qual é a Música, só pra derrotar o Rony Von, poxa. Porque de música eu entendo, eu sou o melhor jogador do mundo, entende? Mas de música eu sou quase um fã que se nada. Vou dar uma palhinha aqui. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Agora uma lentinha, por favor, uma lentinha. Cidade grande me faz chorar. Poxa vida, eu estou muito emocionado, Silvio. Seja bem-vindo. Está valendo! E aí, amigão? Beleza? Xará? Tudo bem, Silvio? Fique à vontade, nego. Vamos daqui a pouquinho tomar aquela geladinha, bater aquele papo, colocar as conversas em dia. E também aqui, vamos assistir juntinho, eu e você. E essa galera toda que está aqui, as pegadinhas com o Ivo Holanda. E a Ruth Rossi, Silvio. Bom programa aqui, né? Olha, mas francamente, eu fico muito emocionado e muito agradecido por essa recepção e essa participação de vocês. Mas o que... Eu estou curioso, eu estou muito curioso. Cheguei aqui há pouco tempo, é como diz o outro rapaz, cheguei há pouco de fora. Mas o negócio é o seguinte, eu quero saber uma coisa. Aqui no céu, tem Corinthians? Silvio, é o que mais tem? Olha, exatamente, Silvio. Poxa vida, está cheio de corintiana aqui, cara. Se tem, eu não sei, Silvio, mas toda hora eu ouço. Vai, Corinthians! Mas essa minha curiosidade é simples, é porque eu quero saber o seguinte. Alguém do VAR já subiu? Você sabe, porque sem o VAR, o Corinthians não ganha nada. Mas ainda tem um recado para falar com vocês, vocês aí do programa do 98 Futebol Clube. Vocês meninos, eu tenho que fazer uma pergunta. Vocês são pessoas estudadas, são pessoas, uns balaustres da comunicação. E eu reparei aqui, que aqui onde eu estou, não tem nenhum assessor de imprensa. Se um de vocês aí quiser fazer um biquinho, tem vaga, tudo bem? Então vem pra cá! Oi! E aí E aí